Aê, vai lá no rio Vamos embora Aproveita a gente que o fracoza é quente e é porró Pra toda essa gente se estalhar Quenta coisa boa, vem da peste do ar Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar E o resto nem não tem se pole, não é mole Todo mundo aqui se pole com o seu resto de galho Sanfoneiro que não sai do levo nem o pé E bota a paia pra usar Aproveita a gente que o fracoza é quente e é porró Aproveita a gente que o fracoza é quente e é porró Pra toda essa gente se estalhar Quenta coisa boa, vem da peste do ar Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar Quenta coisa boa, vem da peste do ar Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar E o resto nem não tem se pole, não é mole Todo mundo aqui se pole com o seu resto de galho Sanfoneiro que não tem se pole E quando faz o verso de levo nem o pé na praia E doido, foi tudo agora E doido, Sanfoneiro é pior Quando sai do levo nem o levo nem o pé pra ir pra avisar É Vamos pro Lá, Riva, Riva, Riva